Saudações Fraternas, mais um vídeo aí sobre estúdios, né? Esse é a K-Sound do Matheus, localizado em Farroupilha, próxima entrada do 1º de Maio ali, quem vai pro Salto Ventoso. Conheço esse estúdio desde 2014. Em 2018 gravamos Gatos Pretos aqui na K-Sound. O Matheus está gravando agora o novo single da capa preta rock, que é o single Jogue Seu Jogo, esse é o Mineiro, o Danyboy, né? Então, esse é aí um dos melhores lugares pra ensaio e produção de áudio e vídeo também, né? Porque o pessoal da K-Sound, o Matheus, trabalha com produção de vídeo também. Então aí, recomendamos, né? Recomendamos aí o... E recomendamos porque a K-Sound tem um dos melhores atendimentos. O Matheus é muito gentil, muito paciencioso, muito atencioso, e é por isso que a gente recomenda. Então, conheçam aí a K-Sound, né? Um dos melhores estudos.